Música No final da tarde de ontem, nossa equipe foi até o bairro Baixada da Bitasa. O local foi um dos primeiros a ter atingidos pela cheia do Rio Agui. Pelo menos três famílias já tiveram que abandonar suas casas. As equipes da prefeitura e do Corpo de Bombeiros faziam o trabalho de remoção ou o trabalho de retirada das famílias. Repórter Rose Lima. O bairro Baixada da Bitasa também infelizmente não escapou da subida do nível do Rio subitamente nesse final de semana. Várias casas aqui já estão completamente alagadas a parte de baixo. Todas as casas aqui já são construídas com um assoalho bem alto, mesmo assim já fica difícil de trafegar. Só daqui, dessa parte, três famílias já foram retiradas e encaminhadas para o parque de exposições. O transporte aqui agora somente através de canoas. Olha, a informação é que aqui nessa casa tem pelo menos seis crianças e por isso que já elas pediram ajuda, ligaram para o pessoal da defesa civil. E como está sendo auxiliado, vários bairros aqui também não foram diferentes. As famílias estão sendo retiradas. Começa a chover novamente, o que acaba dificultando o trabalho do pessoal. A informação não é oficial, o número preciso, mas pelo menos mais de dez famílias já estão lá no parque de exposições. E a tendência é esse número aumentar ainda mais, porque continua chovendo. E infelizmente, quanto mais aumenta o volume de chuva, mais aumenta também o volume de água e mais casas acabam sendo atingidas. Mesmo nós estamos nesse momento aqui na Baixada da Bitasa, mas vários outros bairros também já foram atingidos. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.